E aí galera! Hoje é quinta-feira, a gente tá aproveitando esse dia bom pra fazer compras num lugar um pouco mais longe, que é o Donk. Eu nem sei quantos quilômetros que tá daqui, mas depois eu coloco aqui a distância, mapa né, sei lá. A mamãe e o Nonô na frente, vamos nessa! Hoje eu tô fazendo esse caminho aqui com o celular na mão e vou mostrar um pouquinho dos lados, né, porque da outra vez só fiquei filmando pra frente, então eu vou mostrar o que tem aqui, né, de interessante, de diferente. E a Ju tá tacando-lhe pau aqui na bicicleta, não sei se é eu que tô muito devagar, mas olha só! E aí acho que ela tá falando comigo, só que ela não percebeu ainda que eu tô longe, ou tá falando com o Noa mesmo, mas eu acho que é comigo, deixa eu tentar chegar mais perto. Esse aqui é o posto de gasolina, 165 ienes, o litro. Todo mundo tá dizendo que tá muito alto. E aí pessoal do Brasil, o que vocês acham desse preço? Vou colocar aqui o valor em reais pra vocês terem uma ideia. Olha só, tem os coelhos aqui, ó. Depois a gente vai vir nessa cafeteria aqui, mostrar pra vocês um pouco como é. Mamãe ligou o turbo, né, Nonô? Tô vendo, eu não consigo nem filmar direito. Ó, essa loja aqui, gente, KS, é loja de eletrônicos e eletrodomésticos. Ali no fundo, ó, do lado esquerdo dessa loja, Toto, tão vendo? Toto. Essa é a fábrica das privadas aquecidas, dos assentos de vaso aquecido. Chegamos! Chegamos no Mega Donk, tá vazio, vou tentar filmar hoje lá dentro, mas não garanto nada, que às vezes é ruim, né? Oi, Nonô! Onde você vai? O que você tá fazendo? O que você tá vendo, filho? O que você tá vendo? Ah, você quer pegar ali? O que você viu aqui em cima? O pernilongo gigante! Ou a barata! Ai, 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 nós precisamos matar as aranhas da sacada pro Nonô poder brincar lá? Então vamos levar esse aqui, ó, R$ 798. A gente vai levar esse sabão aqui de roupas, Ariel, Ariero. R$ 245 é líquido, a gente não achou em pó, vai esse mesmo por enquanto. Vou pegar um cloro pra fazer a limpeza da máquina de lavar, né, Ju? Precisa, né? É porque, assim, quando eu chego do trabalho, eu lavo meu uniforme, e aí o uniforme é meio sujinho, né? Então depois a gente lava a máquina pra lavar as roupas da casa. Pra lavar a roupa do Novo, então a gente tem que comprar a máquina agora. E o preço é bom até, eu achei que era mais caro, assim. Levar um só? Acho que dá pra duas semanas. Esse é o cloro, tá R$ 75,00. E eu acho que todos os cloros são dessa cor, né? Garrafa verdinha com tampa rosa, ó, de outra marca também, a mesma coisa. Hoje a gente tá usando essa pasta de dente aqui, ó. Mas, não sei, não tô gostando muito não. Vamos provar outra dessa vez. É que assim, ó, se eu for escolher, vai ser pelo preço. Né? Porque pela embalagem a gente não consegue saber muita coisa. Então vamos deixar o Novo escolher. Esse daqui é a mesma marca do sabão que a gente lava a mão, ó. Lion. Lion? É. Vamos pegar o Lion, então. Escolheu esse aí, não? Esse daí, não? Coloca no pernilho, então. Essa aqui é a farinha forte, que chama, né? Forte, não sei porquê. É mais integral? Mais grossa? Não sei, vai fazer pão, né? E a gente vai usar pra fazer o pão na máquina de pão que a gente ganhou. Essa tá um pouco mais barata. Será que é boa? E farinha forte também? Não sei. Vamos ver se tem de... Vamos traduzir, sim. Não, mesmo o candilho. Acho que é farinha forte também. Então pega o mais barato. É, pega o mais barato. Esse aqui, o que a Ju pegou, 158. 171, né? Com imposto. E aí, pra panqueca, é uma farinha que é... Que não é forte, né? 150 ienes. Pra fazer o pão, eu preciso de fermento seco. E aí, aqui, eu só achei um tipo. Esse aqui, tá escrito que é o fermento seco, né? 198. Seis pacotinhos de três gramas cada. O Douglas levou o Nono pra comer alguma coisinha lá fora. E eu convidei pegar um chocopai. Vamos ver? Esse aqui é um dos meus loces preferidos aqui do Japão. Um chocopai. Uma delícia. São Paulo, em ponto, lá na Liberdade. É 198. 914. Com imposto. Aqui no Don, que é uma sessão com vários produtos do Brasil. Inclusive, o nosso feijão, feijão preto, feijão carioca. Tem grão de bico. Tem ervilha. Tem trigo pra quibe. Olha, tem sazão. Tem massa de lasanha. Tem bolachinha. Tem coco ralado. Ai, riofubá aqui. Eu vou pegar também. Eeey. Tem a tapioca? Ah, tem tapioca também. Feijão carioca tá 398. Vamos ver quanto eu tenho que pegar. Fiz uma lista? Vamos ver. Feijão carioca, um quilo. Vamos lá, feijão carioca. Vem pra você. Tá. Vamos lá, feijão carioca. Ficarrinho. Feijão preto tá 498. Então, vou levar um. A lentilha aqui tá 298, 500 gramas. Vou levar pra fotinha, né? Lentilha, Nonô! Grão de bico, 398. Já coloquei num carrinho. Vou pegar tapioca. 398. Levar uma que o Nonô adora. Fazer uma cripioca, né, Nonô? Vamos ver o que mais que eu vou pegar aqui. Vou pegar. Polenta. 398. Fazer a polenta que o Nonô tá pedindo faz um tempo. Ai, achei a maisena que eu tava procurando. Mas tem aqui no mercado japonês também. Isso aqui eu não encontrei. 298. Se eu encontrar e for mais barato, eu troco. E o Nonô tá correndo pelo mercado. E aí, lá, e ela foi embora. A gente costuma vir aqui também por causa do frango. Olha, 39, 100 gramas. E a gente come frango a semana inteira. Então, vamos lá. Pegar três bandejas de frango. Aqui tem aveia quaker por 646. A gente come bastante aveia. E esse tem meio quilo. Mas aí tem uma outra marca, ó, japonesa, Que é boa. Muito boa. Que custa a mesma coisa, mas é um quilo. Então, é esse aqui que a gente leva. É a marca aqui do Donk, ó. Essa marca aqui, ó, preta, com dois quadradinhos, ó. É um do. Do de Donk. Ah, cabochá tá barata hoje, ó. Tá 38,00. Peguei um pouco mais de um quarto, se lembra, né, cabochá. Dá 265,00 no total. Você gostou daqui? Tá mais alto, né? Vamos lá, então. Continua. Estamos bloqueando o trânsito. Tá. Aí eu peguei esse aqui, que é... Como é que chama mesmo? Ah, esqueci o nome disso em português. E o espinafre, né, o Rorenzo. Qual que é o nome disso mesmo? Acho que é espinafre chinês, né? Não sei. Hoje a gente escolheu esse tomate aqui, ó. 270,00 com imposto. E eu peguei o com 6,00, né? Vamos lá, acho que tá bom. Pegamos aqui duas cebolas das grandes, ó. E é por peso, né? Mas mais ou menos, ó. 290,00, 300,00. Tem outras aqui, mas acho que não tá compensando, não. Tem até uma mais cara aqui, ó. Perto do caixa ficam as batatas doces. Assadas. Hum, é bom, hein? Uma ou duas? Isso é duas, né? Um pequenininho, então não importa. Tá muito pequena, olha. Pega duas, então. Quantos, dois? Dois, né? Nono, nono, nono. Deixa eu achar com a cani. Nono, não, não. A gente vai ali, ó. Hum, nono. Vou pegar a sacola e a gente vai embalar as coisas aqui agora. Caixinha vai pegar. Não, não. Caixinha. Ó, teu pai vai pegar o caixinha. Hum, tu vai pegar. E agora é hora de empacotar as combras. Ih, o pai vai empacotar chocopai, não, não. A gente tá vendo chocopai. Eu tô vendo chocopai. Eu tô vendo chocopai. Agora é hora de empacotar tudo. A gente coloca aqui no balcão. Guarda as coisas em sacola. Aqui também tem plástico, tem fita adesiva, tem loja. Tudo é prontinho. Aqui tem uma coisa muito legal. Eu não consigo abrir o saquinho. Aqui você pode molhar o dedo, ó. Uhul. Colocou a sacola térmica aqui. Coisa de geladeira. As sacolas que a gente comprou pra guardar as coisas. Acho que ia faltar sacola, mas não, viu? É? Tem coisa que dá pra colocar aqui dentro da mochila? Por que que você pegou o papel da propaganda, filho? Pra fazer sombra? Muito quente? É uma sombrinha, né, Naná? Tamo indo pra casa agora. O mais rápido que a gente consegue. Porque o sol tá forte. E tá pegando sol nas compras. E aí eu falei pra Gil, pedala mais rápido que você conseguir. Eu acho que eu me arrependi disso. Mas vamos lá. Tentar alcançar a Ju agora. Aqui tem uma loja de Hakuen grandona. Ah, não é muito grande, não. Eu falei que a loja de Hakuen é rodízio de sushi. O que que é? Hakuen cada sushi, então? É batizinho de Hakuen. Ah, tá escrito ali sushi, hein, cabeção. Tá bem grande, escrito sushi. Aqui a loja da Nissan. Olha só os modelos de carro. Os preços no para-brisa, ó. Esse último aqui, ó. 226.8 Man, né? Man é 10 mil. Então é 226 vezes 10 mil, 2 milhões e 260. O Naná fica encantado aqui na plantação. Porque tem umas garças aqui, ó. Olha ali, ó. Não sei se vai dar pra ver. Vou tentar dar zoom depois. Você viu a garça, Naná, na plantação? Que linda, né? Que bonita. Yeeey. Vamos pra casa agora? Vamos, né? Só tá quente. Vamos, foi. O que você tava falando da garça aí, filho? Bonitinha? Será que ela tá comendo arroz? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Se eu falar no vídeo assim, pessoal, não reparem na bagunça. Será que elas vão reparar? Aí que vai reparar. Ah, então eu vou cortar essa parte. Olha, nossa senhora, olha que delícia isso. Gente, vocês não têm noção do quanto é gostoso isso aqui. E eu fiquei meio assim a primeira vez. Vou provar, né? É bom, né, Nonô? Fala aí. É bom? É uma delícia, Val. É uma delícia, minha gente. A Júlia já comeu um pedaço, tá comendo outro pedaço. Ah, é pra mim. Ah, isso é só que eu vou melhorar, não é, ok. Tchau, tchau.